Nosso belo planeta é caracterizado por muitos lugares incríveis e diversidade de clima. Alguns deles são tão extremos que ainda nos perguntamos como é possível que ainda sejam habitados pelo homem. Felizmente para você, você tem a oportunidade de estar seguro em sua própria casa. E isso é bom, porque hoje vamos mostrar-lhe os 7 lugares com clima extremo, onde é quase impossível viver. 10 lugares com o clima mais extremo do mundo. De todos os desertos que você já viu, na vida real ou na TV, este é sem dúvida o mais seco de todos eles. É o deserto do Atacama, localizado no Chile, na América do Sul. Ele se estende por mil quilômetros, com picos de quase 4 mil metros, e é uma das regiões mais secas do mundo. Além disso, certas áreas não teriam conhecido chuva por mais de meio século. Neste sentido, uma precipitação média de apenas 0,8 milímetros teria sido registrada na região de Árica. O clima deste deserto é subtropical, desértico, mas ligeiramente mitigado devido a sua altitude relativamente alta. No entanto, a duração do sol é muito longa. No meio do deserto, o céu estava totalmente limpo e excepcionalmente claro durante todo o ano. Isto é o que muitas vezes atrai astrônomos de todo o mundo, que vêm aqui para admirar as estrelas. Este clima particular se deve principalmente à alta altitude, que impede a formação de nuvens altas, que produzem chuva. Quanto à temperatura no deserto, ela não difere muito entre o verão e o inverno. Isso se deve em particular à influência da corrente marítima de Rambont, que corre ao longo das costas do Peru e do Chile. As temperaturas ao longo da costa são geralmente amenas, mesmo na primavera. Por exemplo, na região de Árica, a média está entre 23 graus em janeiro e fevereiro e 16 graus em junho e julho. Em Antofagasta, entre 21 graus e 16 graus. Em Coquimbo, entre 17 graus e 12 graus. No caso da região de Caxones, que está localizada em uma bacia a 1.050 metros de altitude, as variações de temperatura durante o dia são extremas. Pode até nevar pela manhã, em meados de agosto. O deserto do Atacama também é caracterizado pelos numerosos lagos de sal que o cercam. Estes lagos brancos leitosos formam crateras que podem ser semelhantes às da Lua. O resto do deserto está dividido entre dunas, vulcões, oásis e gêiseres. Em resumo, uma maravilha da natureza. É verdade que onde há água, há vida, mas isto é exatamente o oposto. Embora o deserto seja extremamente árido, é possível encontrar populações em certos lugares, especialmente nas bordas do deserto. A mais conhecida é a cidade de São Pedro, que foi povoada há cerca de 11 mil anos por ameríndios da tribo Aymara. Estes últimos exploraram as minas de cobre da região, que é uma das mais ricas do mundo. Já falamos sobre a seca, agora passemos à umidade. E a aldeia mais úmida da Terra está na Índia, em uma comuna no estado de Meghalaya, chamada Malzinran. Malzinran está listada no Guinness Book of Records como uma das regiões com a maior precipitação anual do mundo, mais de 10 centímetros de água por dia durante três meses. Os cientistas explicam este fenômeno pelo fato de esta vila estar exposta à chuva devido à sua proximidade com a Baía de Bengala. Chuvas fortes causam outros desastres naturais, como deslizamentos de terra e enchentes. Todo inverno, Malzinran experimenta um longo período entre maio e julho, quando não para de chover. Depois disso, as pessoas passam meses consertando suas casas e telhados, cortando madeira para aquecimento e cozimento e armazenando alimentos para a próxima enchente. Para piorar a situação, as fortes chuvas trazem consigo uma cinza deprimente, uma atmosfera sombria e às vezes escuridão total, já que os cortes de energia são muito frequentes. Portanto, está muito escuro nas casas, mesmo no meio-dia. Não é muito agradável. Além das chuvas destrutivas, outras preocupações diárias podem parecer insignificantes para você, mas para o povo de Malzinran, nada insignificante é. Por exemplo, a impossibilidade de se dar bem e de ser ouvido. E sim, com o som da chuva sobre os telhados, é quase impossível ouvir uma palavra. No centro-sul dos Estados Unidos, limitado ao norte pelo Colorado e Kansas, ao leste pelo Missouri e Arkansas, ao oeste pelo Novo México e ao sul pelo Texas, é a cidade de Moore, no estado de Oklahoma. Ela se caracteriza por estar localizada no coração do Beco do Tornado, uma banda larga que compreende quase 15 estados no centro, que, como seu nome sugere, está altamente exposta a tornados. Isto porque é um cruzamento de massas de ar frio e quente do norte e do sul do país. Ar frio e seco do Canadá canalizado através das montanhas rochosas de um lado e ar quente e úmido do Golfo do México do outro. O choque térmico frequentemente causa conflitos na primavera, que por sua vez provoca até mil tornados por ano nos Estados Unidos, dos quais cerca de 20 são 4 ou 5 na escala Fujita. Os cientistas explicam a formação de tornados pela instabilidade da atmosfera, que é acompanhada por uma marcada variação na velocidade do vento. A tesoura de vento, portanto, favorece a criação de supercélulas de tempestade. Depois segue o famoso fenômeno espiral, que caracteriza os tornados e que causa, dependendo da intensidade e da duração, danos monstruosos. Na maioria dos casos, esses tornados não são previsíveis, pois o fenômeno geralmente não dá tempo aos serviços meteorológicos para avisar aos residentes. O estado de Oklahoma experimentou uma série de 66 tornados em maio de 1999, incluindo um grande tornado que devastou a pequena cidade de Moore, Oklahoma, com uma população de 55 mil habitantes e matou 41 pessoas. 14 anos depois, o estado experimentou outro vórtice, ventos extremamente fortes de 320 km por hora, que criaram o caos total em apenas 45 minutos, edifícios em ruínas, escolas destruídas e um total de 24 mortes. Cuidado! Vulcões à vista A Costa Rica é o país com os vulcões mais ativos do mundo. Este pequeno país centro-americano, que faz fronteira com o Monpanamá e a Nicarágua, tem cerca de 116 vulcões, dois dos quais estão inativos, Barba e Orozzi, e cinco ativos, Arenal, Iraso, Poaz, Ricón de la Vieja e Turrialba. O país está localizado na reunião de três placas tectônicas no Anel de Fogo do Pacífico. O mais impressionante é o vulcão Arenal, que é objeto de muita atenção devido a seus espetaculares fluxos de lava, e o vulcão Turrialba, que despertou em 2007 e cuja atividade continua a aumentar. Produz vapores de gás, erupções, jatos de pedra, explosões freáticas e, o que é pior, fluxos de magma, como aconteceu em setembro de 2016. O Iraso, localizado na mesma base, permanece relativamente mais domável e mais facilmente acessível. Ela oferece uma cratera altamente visível e um bom tempo em um sumptuoso lago ácido. Entretanto, o mais espetacular e mais perigoso de todos é o vulcão Poaz. Mais perto da capital do que os outros, o Poaz muitas vezes produz gêiseres ácidos que podem atingir uma altura de 300 metros, e a melhor não estar perto. No entanto, ela tem uma bela lagoa verde, por isso não há só coisas ruins em um vulcão. O Rincón de la Vieja, no norte do país, é conhecido por sua atividade permanente. Muitas vezes ela enrompe e o acesso é estritamente proibido. Sua principal característica é a presença de várias atividades, incluindo fumarolas, gêiseres de lama e fontes termais, a maioria das quais são utilizadas para a produção de energia geotérmica. Você já teve a oportunidade de ver paredes de neve de vários metros de altura? Não? Bem, no Japão eles existem e são, naturalmente, naturais, desta vez. No norte do Japão, existem as montanhas. Rokada. Todo inverno, as quedas de neve diárias estão tão pesadas que as paredes de neve podem ter até 20 metros de altura. Este lugar está localizado na região de Aomori, e é uma das regiões mais enérgicas do mundo. Embora Rokada tenha sido a causa de grandes acidentes no início do século 20, agora é um parque nacional que encanta os caminhantes e os entusiastas do esqui. A neve que cai aqui é muito leve, mas está presente em quantidades tão grandes que é muito difícil caminhar sobre ela ou avançar. Há centenas de lugares no mundo onde o calor extremo é comum, especialmente na Ásia. A Índia é conhecida por ser um dos países mais quentes do mundo, tanto que até seus habitantes ainda não se acostumaram a ela. A onda de calor causa estragos a cada ano, pois o país pode experimentar aumentos de temperatura de até 50 graus. Na capital, Nova Delhi, já está tão quente que as estradas estão derretendo como manteiga, como mostram essas fotos. Não muito longe, na bacia de Turpan, na China, o lugar também é conhecido como Forno da China, onde a temperatura já subiu para 49 graus. Turpan deve seu clima extremamente árido ao seu ambiente desértico. Durante o verão, é particularmente quente e seco, devido à intensidade do sol e à baixa pluviosidade durante o resto do ano. Acabamos com um pouco de frescor. Bem, um pouco não é a palavra certa para se usar, uma vez que Oymyakon é a aldeia mais fria habitada do mundo, com temperaturas de até 70 graus Celsius negativos no meio do inverno, tornando quase impossível viver lá normalmente. Coloque suas luvas e capuzes. Vai estar frio. Esta vila está localizada na República Saka, na Sibéria Oriental, perto do Círculo Ártico, precisamente a 5.300 km da capital russa. O vilarejo atinge uma altitude de 740 metros e tem, sem surpresa, muito poucos habitantes. Os dias de inverno duram apenas 3 horas em comparação com as 21 horas no verão, se isso não for extremo. E se a aldeia sofre de um clima sub-ártico extremo, isto é porque é reforçado pela presença de duas cadeias de montanhas, localizadas em ambos os lados da aldeia. No inverno, a temperatura pode cair a 67,8 graus negativos. Em 1926, o recorde teria sido de 71,2 graus negativos. É claro, você pode imaginar que tais temperaturas também são acompanhadas de grandes preocupações. Para começar, o solo do município é continuamente congelado, o que torna o cultivo quase impraticável. E como resultado, os habitantes dessas regiões tornam-se dependentes da importação de alimentos. Caso contrário, eles têm que procurar carne e peixe. Os moradores não podem usar óculos e têm que suportar a neve branca e cega, que pode se colar aos seus rostos. Além disso, há uma rede inexistente, telefones celulares não utilizados, motores de veículos congelados, etc. Mesmo os banheiros estão fora das casas, porque, novamente, devido ao solo congelado, praticamente não há tubulações internas. Olá, privacidade! Então, o que você acha desses sete lugares incríveis com o clima extremo? Você poderia viver em um deles? Diga-nos nos comentários! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!